E ainda apesar da Volvo entrega caminhões com tecnologia autônoma Volvo faz no Brasil a primeira entrega comercial de caminhões com tecnologia autônoma do mundo Pioneira ao apresentar o caminhão modelo VM com tecnologia autônoma numa operação real no Brasil há cerca de um ano a Volvo anuncia agora a entrega comercial das primeiras unidades do veículo o veículo foi desenvolvido pela área de engenharia avançada no Brasil com o apoio da matriz na Suécia com o negócio a Volvo torna-se a primeira marca a fazer a entrega comercial de um caminhão com tecnologia autônoma no mundo a tecnologia autônoma está sendo comercializada na forma de prestação de serviço a cada cinco safras potenciais de cana uma é perdida por pisoteamento das mudas pelo caminhão durante a colheita com a precisão de direção do Volvo VM com tecnologia autônoma é possível zerar essa perda aproveitando todo o potencial da lavoura o VM com tecnologia autônoma é equipado com um avançado sistema que permite a operação em modo autoguiado quando está dentro da lavoura de cana durante a colheita o veículo é capaz de visualizar de forma virtual as linhas de plantação e seguir sozinho por elas sem interferência direta do condutor a precisão é de 2,5 centímetros é um número impossível de atingir por um motorista para conseguir tamanha precisão o caminhão tem um sistema de geolocalização que identifica com exatidão o caminho a ser seguido e aciona o sistema de direção durante a colheita opera-se 24 horas por dia 7 dias por semana a nova tecnologia não elimina o papel do motorista ele continua responsável por conduzir o veículo até linhas de plantação e depois para o ponto de descarga reiniciando o novo ciclo e depois para o ponto de descarga